Olha, vou dar uma dica pra você que quer mudar imediatamente. Aldeia dos Pássaros, tá? Olha, eles vieram aqui pra vender algumas unidades com três dormitórios, certo? Primeiro, só pra te informar, são 24 mil metros quadrados de área, é isso, Graciano? Muito, muito área verde, uma área fantástica de lazer. Primeiro que fica no Tatuapé. Você tem três vias de acesso aqui. A Marginal Tietê, Rádio Auleste e Celso Garcia. Você pode ir pra qualquer lugar daqui, você tá próximo de tudo. Você tá próximo do metrô Carrão, você tá próximo do metrô Tatuapé, tem o Shopping Chique, Shopping Tatuapé. Quer dizer, toda a infraestrutura, farmácia, supermercados, tudo o que você precisa pra morar bem. Agora, na parte de lazer, ah, tem uma coisa muito importante, a parte de segurança, você vai estar seguro com toda a sua família. Segurança? Grábia. Grábia. Segurança total, 24 horas. E a parte de lazer? Aí, aí eu quero falar direto, ó, presta atenção, playgrounds, piscina adulto com raia, tem piscina infantil também, churrasqueiras, bares solarium, pista de cooper, saunas, quadras poliesportivas, quadras society, salão de festas, individual pra cada torre. Pra cada torre, cada prédio. Olha, o que você tá esperando pra morar bem? Aqui no Tatuapé, na Aldeia dos Pássaros. É só dar uma ligada, o telefone tá no vídeo, são apartamentos de dois, três dormitórios. Você tá vendo agora, apartamento com três dormitórios, certo? Três dormitórios. Ter três dormitórios com uma suíte, duas vagas. 90 metros de área útil. Você vai mudar já, 90 metros de área útil, com prestações a partir... 999 reais. Você dá 20% de entrada e já pode, já pode mudar. Já pode mudar. Já pode fazer a mudança. A criançada vai adorar, eu tenho certeza absoluta. Então, você não pode perder tempo. Tem mais uma coisa, com telefone e seis meses de TVA. Perda gratuito. O que você tá esperando pra vir morar aqui na Aldeia dos Pássaros? O meu convite, já fiz. Então, você tem que vir pra cá de segunda a sexta, das 9h às 19h. Vem, conversa com o pessoal, conhece o apartamento, tá? Fica no Largo São José do Maranhão. Atrás da igreja, Tatoapé, incorporação da patrimônio, construção, tecniza e vendas. Telefone? 8840100. Repete. 8840100. Não perde.